E aí galera, vou mostrar mais um pouco aqui do canil Sousa, olha o tanto de capote aí Estão quase refeitos já o bichão aí Cachurrada tá deitada, bora! Sábado chega mais um Sábado chega um bigo, bigo puro, esse eu coloco esse bigo pra cruzar com a morena Morena tá no cio Apresentar aqui a cachurrada pra vocês, meus amigos Esse aqui é o tornado Esse aqui é o tornado Tornado, tornado E ali é a pantera Ali é a cristal Aqui é a pata branca Essa outra é a rainha Ali é a morena Lá na frente é o modelo Modelo, modelo E aqui é a princesa Que se eles querem sair? Bora, bora! Bora, negado, bora! Modelo é o primeiro que chega aí e dá valor Bora, bora! Rodelo tornado Esse aí, galera Candil Sousa Sábado eu vou trazer mais um Tchau, 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 tchau Obrigado.